Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Eu vou primeiro na SimCenter Que... Que não, não Tô me distanciando do lugar que Não, não é aqui SimCenter é pra cima, né Ou é aqui Não, aqui é a checkpoint Ué Onde é que é SimCenter mesmo? Será que é mais pra baixo ainda? Não Ah, pra cá Tudo normal por aqui Todo mundo aqui Vende alguma coisa Eu, o que eu vendo Não está no menu Você me entendeu bem Lindinho Que isso Ah, mas a madura você perde Eu tenho Hum, isso aqui é bom Hum Isso aqui é bom mesmo Quanto defesa Eu tô 108 Ah, Bs10 Sobe bem a agilidade Eu vou só comprar isso aqui pro Ryu E é isso aí E é isso aí Eu quero Manter um dinheiro ali guardado E ele vende aquelas iscas mais caras Ah Uh, o sal é boa mesmo, hein 3.600, tá barato Ah, vou comprar Até chegar onde eu quero chegar Até chegar onde eu quero chegar Eu vou conseguir sim uma Uma outra parada Apenas o chefe e seus homens podem passar aqui Ah, você disse que me dá mil zen se me deixar passar Hum, eu não sei O que? Você não disse isso? Oh, bem Ah É porque eu não tenho porque passar, né Então Tem que começar com mais gente, eu acho Não conte a ninguém, mas Tem um pouco de Crisme pra vender Tem que tomar cuidado, pois Contrabalho de Crisme é um crime sério Se me pegarem Então não fica contando pros outros É, vamos ver Tá, então eu acho que não é aqui não Realmente o meu caminho é em direção ao monte Levitt 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 Underground Levitt E já começou com a batalha Ah, assim fica difícil Ah, pra esse caminho não tem nada Ih, aqui é ossada conseguir todos os itens Não tem nada Numa Não tem nada Eu também não tenho nada Ah 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 O que é isso? Errar tudo! Fugiu! Vou continuar seguindo agora para a esquerda... Ah! Vou escorregar nesse aqui... Vou entrar nessa caverna... Porra! Para de ter batalha! Fora lembre de uma coisa, o meu item que afasta as pessoas da batalha eu acho que tem cocanina... Não lembro, mas eu acho que foi isso mesmo... Ah, e por isso que está tendo batalha mais normalmente do que antes... Vou botar isso aqui... Ah, o gary é um cocô, né cara? O quesito magia... Oitocentos N... Dentro daquela caverna de novo... Vamos lá, agora eu vou estar subindo aqui... E desgraça! Vamos ver o que tem pra... Ah! Eu acho que não é nada... Ou eu estou descendo... Eu estou voltando... Ai que merda... Aí o gary subiu mais um level... Como sempre... HP... Força e defesa... Agora eu desço para cá... Eu estava no caminho certo... Só que eu... Pangoei... Muita coisa... Agora a nova... Ah não... Tem que passar... Sempre quando eu for por ali... Que merda... Aquela casinha ali... Vai ser importante no futuro... Agora... Estamos emboscados aqui... Em Jow Road... Mais uma vez... Mais uma vez... Desculpe senhores... Nós pediremos que você aguarde por enquanto... Estamos investigando rumores... Que aleguem do... Vilarejo McNeil... Está contrabandeando alimentos... Para o mercado negro... Ninguém terá permissão para entrar ou sair... Até a investigação terminar... Eu acho que estamos presos aqui um tempo... Vamos ver o que acontece no vilarejo... Vamos lá... Saudades do meu... Vilarejo... Acho que na verdade... Nem tem que vir aqui... Acho que tem que vir aqui... O que eu pego para cá... Para a esquerda... Eu vou em direção... A prefeitura... Não... A casa do prefeito... Novamente... É exatamente igual a Araruama... Todo prefeito tem... Uma casa gigantesca... Tipo... Muito gigantesca... Desse tamanho... Assim mesmo... Cheio de barro... O prefeito é realmente pão duro... Eu trabalho aqui... Há quatro anos... Sem um aumento sequer... Sério... Seu salário é baixo... Mesmo o castelo é melhor que isso... Tipo... Mesmo o castelo... Então... É porque o castelo... Também é bem ruim... E como esse homem de aparência... Suspeita se parece... Eu queria ser um guarda do prefeito... Isso seria a vida... O castelo é muito pequeno e sem ver... Ué... Tava em algum canto aqui... Eu... Iria reencontrar uma determinada pessoa... Eu não sei o que tá havendo ali... Mas o Gar falou pra eu ir no vilarejo... Então eu vou no vilarejo... A parte realmente do vilarejo... Hum... Seria bom dormir em uma... Cama pra variar... Existe uma pousada? Existe... Bem-vindo... Procurando um quarto? Gostou aí... Ah... Vila McNeil tem problemas... Há um tigre selvagem à solta... E o prefeito sendo investigado... Fazendo coisas erradas... Mas... Ainda estamos abertos pra negócios... E vamos tocando, né? Exatamente igual era uma... Um tigre, hein? Eu me pergunto... Você é mesmo que escapou de nós em Ogre Road... Você o espantou? Você não o matou? Nós deveríamos? Há alguns dias esse tigre apareceu... Ferido... Correu para Seda Woods... A Norte daqui... Não estou te julgando... Mas... É bom ficar longe da floresta... Não há nada pior do que caçar um animal ferido... Não nos sentimos culpados... Mas... Vocês não querem que a gente capture o tigre? Vocês fariam isso? Seria maravilhoso... Com agradecimento... Vou te dar um desconto especial... Boa sorte... Pá... Obrigado... Pera aí... Vou confrontar aquele... Ele da puta... Hehehe... Está certo, senhor... O prefeito McNeil não irá aparecer por um bom tempo... Será que o Loki que falou pro... Será que... Não sei nem se o... 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 Prefeito está morto ou não... Ah não... Estou no lugar errado... Então... Vamos lá voltar para a nossa... Casita Antiguita... ... Um... Não... Um... 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 Ai ai... Isso traz memórias andar por aqui... Não é muito boas, né? Porque o jogo fica muito mais da hora quando ele engata mesmo do que no iniciozinho. O inicio é legal, é divertidinho, é fofo. Mas porra, o nível absurdo que as paradas ficam é muito da hora. Eu tenho que ir no Bunyan também. Não posso esquecer disso. Tipo, Mad. Hummm... Não! Oh meu Deus, será que o rei sobreviveu? Você quer ir sozinho? Quero. Hummm... Meu palpite diz que você sabe algo sobre esse tigre. Nesse caso, eu vou esperar você aqui. Eu ouvi o ronronado dele. Opa, de novo. Opa... 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 Não esperava perder, nunca imaginei que você me superaria, Médio. Eu estava atacando com tudo. Ainda assim, é bom saber que está bem, Médio. Pois bem, achei. Achei que ele tinha morrido. Ah, dentro da Ogre Road, existe o Mercado Negro. Os caras que tentaram nos matar e trabalhavam com o McNeil, vieram de lá. Demorou um tempo, mas finalmente arrastei eles e fiquei observando quem entra e sai do Mercado Negro pela entrada e pela estrada. Eu os atacava, pensando que em me ligar de você e tipo, mas veja como eu acabei. Me sinto um pouco melhor, sabendo que ao menos um de vocês está vivo e bem. Mas não posso parar. Não até dar-lhes uma lição por mexer comigo. Ou minha família. Calma aí, cara. Vem falar com essa família aqui. Ah, vou tentar entrar aqui, imagino. Ah, que lugar. Ah, que tristeza. É, não dá nem para subir. É, não tem nem nada para mexer aqui. Tá, enfim, agora ele quer arrumar bronca lá com o pessoal de Sync City. O que aconteceu com aquele cheiro? Para o vilarejo? Não, eu não vou para o vilarejo. Eu vou direto para a casa do Bunyan agora. Opa, chegamos nele. Oh, está de volta. Você está trabalhando duro? Hum, Mandy, você fez um grande progresso. E a gente está pronto para uma nova lição. Mandy aprendeu o Risky Bowl. Tem algo que eu queria aprender comigo? Agora vai e volte quando subir de nível. Subir de nível. Oh, está de volta. Você está trabalhando duro? Mandy, você fez um grande progresso. Tá, qual vai ser a habilidade agora? Foco. Ah, ainda não aprendi todas as habilidades dele. Preciso subir mais level. Bom, vamos ver como é que é esse foco em ação. Boa. Vou deixar tudo. Boa. Mas é por um ataque ou é por mais de um? Bem, agora que eu vim... Ah, na verdade, antes de tudo, primeiro eu vou aqui, né? Vou entrar, porque eu já vi que fui em vários lugares. Eu acho que deu tempo suficiente de acontecer uma mudança aqui no mundo das fadas. Não sei. Oi? Nasceu uma fada. Ah, e já começaram a construir coisas aqui, ó. Você, você... Vai construir, então. E é isso aí. Na verdade, eu vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, eu vou estar voltando ali pra cidade pra saber fofoquinha sobre tigres. Então, até o próximo episódio. É nóis. E aí